Pois é, Roberto Mancini, o antigo selecionador da Itália, que levou a azurra à conquista do Euro 2020, está agora na lista de potenciais sucessores de Roger Schmidt, segundo informações avançadas esta segunda-feira, dia 2 de setembro, pelo Bola na Rede. A notícia caiu como uma bomba, mas ainda não há confirmação oficial sobre uma resposta de Mancini ao Benfica. Desde a saída de Roger Schmidt, vários nomes têm sido lançados à mesa como possíveis substitutos. Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Máximo Iliano Alegre e Marco van Bommel são apenas alguns dos treinadores mencionados. Mas o nome de Bruno Lages é o que parece estar mais próximo de regressar à luz, num possível retorno que faria os adeptos reviverem o sonho da reconquista. Porém, a possibilidade de ver Roberto Mancini no comando das águias faz qualquer benfiquista sonhar alto. Atualmente, Mancini lidera a seleção da Arábia Saudita, onde chegou em 2023 e já registou 14 jogos, somando 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No entanto, o seu palmarés brilha com uma carreira de sucesso que vai muito além das seleções. Durante o seu tempo como treinador de clubes, Mancini orientou gigantes como o Manchester City, Inter de Milão, Zenit de São Petersburgo, Galatasaray, Lásio e Fiorentina. E o que dizer dos seus títulos? São 4 Copas de Itália, 3 ligas italianas, uma Premier League com o City, entre outros troféus importantes, incluindo o prestigiado Prémio de Melhor Treinador do Mundo de 2021, após vencer o Euro com a Itália. Mancini pode representar uma mudança de rumo para o Benfica, que está ansioso por retomar o caminho das vitórias, tanto no Campeonato Nacional quanto nas competições europeias. Com a sua vasta experiência, seria certamente uma adição de luxo ao plantel encarnado. A dúvida que fica é, será que Mancini estará pronto para aceitar o desafio? E agora, queremos saber a sua opinião. Será Roberto Mancini o nome certo para o Benfica voltar a brilhar? Ou Bruno Lages seria uma escolha mais segura? Partilhe a sua visão nos comentários. Adoraríamos ouvir os pensamentos dos verdadeiros benfiquistas. Por fim, não se esqueça de ativar as notificações e subscrever o canal para garantir que não perde nenhuma atualização sobre este e outros temas quentes do mundo do futebol.